Mariana, eu estou a olhar para ti não vais levar a melhor observação aliás, até porque eu te dei já um grande elogio, tens mesmo luminoso e simpático mas tu correspondes mesmo eu estou a olhar para ti e tu correspondes mesmo àquele perfil da matemática percebes? a menina que estuda que tem os óculos que tem o cabelo assim esse penteado digamos clássico está liso, mas o meu cabelo é ondulado mas eu até aposto Mariana, que tu se quiseres se tiras os óculos se apanhas o cabelo vamos fazer essa experiência tira os óculos não faz nada? não faz mal e agora apanha o cabelo grande experiência ok espera aí deixa eu ver se eu tenho aqui elásticos ah, tenho pronto um bocadinho de cabelos no ar mas pronto ok pronto e agora chega-te um bocadinho mais à câmera e faz um sorriso ai, tu és uma babe tu és uma babe tu és uma babe tu és uma babe Mariana tu és uma babe eu sabia tu és uma babe Mariana eu fico toda vermelha é verdade obrigada tu tens noção que tu ganhavas tantos pontos se não usasses óculos e tivesse outro tipo de penteado eu sei e por acaso devo dizer pronto que já comecei a usar lentes de contato só que por ordens do médico eu tenho que continuar com os óculos por enquanto espero é vir a poder usar ou poder fazer a operação aos olhos muito bem mas olha é fantástico já viste como um símbolo tu aí em 3 segundos passaste a ser outra pessoa esse é acredito que sim go